como é que tem gente que é complicado o aviso no carrinho para devolver um aviso aqui no elevador mas o vagabundo deixa o carrinho dentro do elevador porque ele é incapaz de tirar o bendito do carrinho de dentro do elevador que vai ser muito gostoso para ele descer e vai cair a mão se ele tirar o carro elevador entendeu mas o problema dos políticos pode ter certeza tá né do cara não educado não